Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Rimaro trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui para continuar a nossa saga do Herobrine aqui no Minecraft. Nesse vídeo, pessoal, nós achamos diamantes, fizemos várias descobertas nas minas abandonadas. Cara, ficou muito top. Então se você gostou do vídeo, pessoal, não esquece de prestar atenção. Durante o vídeo vai ter uma palavra secreta. Deixe seu like, partilhe com seus amigos. Bora pro vídeo. Pessoal, estamos aqui de novo pra continuar... Eita, nossa senhora, que isso? Mano, já surgiu um Creeper aqui, velho. Sai, 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 sai. Caraca, mano, o episódio já começou daquele jeito, né, pessoal? Mas galera, estamos aqui pra continuar essa saga pra ver se a gente consegue descobrir se o Herobrine existe ou não. Eu dei várias lidas nos comentários, galera. Vocês comentaram várias coisas. Várias coisas que apareceram, várias coisas que aconteceram durante os episódios. Cara, isso só me faz perceber que eu tô cada vez mais perto de descobrir essa lenda aí. E o Totem ali, pessoal, ele ainda não apagou, galera. Mas o que acontece? Nesse episódio aqui, a gente vai realmente explorar as cavernas aqui do Minecraft, beleza? E pra isso, nós vamos fazer alguma pá. Nós vamos fazer a nossa própria caverna agora. A gente não vai mais atrás das cavernas, galera, porque é um pouco perigoso. E também acaba sendo um pouco difícil de encontrar cavernas nessa versão, beleza? Eu vou então pegar aqui alguns sticks. Que boa, peguei alguns sticks e tocha. Enfim, pessoal, eu acredito que a nossa base, né, de mineração, ela possa ser aqui. Eu só vou acender um pouco mais aqui em volta. Porque, mano, olha que escuridão que é isso aqui, galera. Eu vou deixar, então, um pouco mais aceso ali, pra gente poder ver melhor, né? Caso venha um mob aqui. Ó, galera, tem carvão aqui já, mano. Já começamos bem, né? Vamos pegar aqui, começar minerando daquele jeito, né? Do mais minérios a gente conseguir, melhor. Eu tinha pegado alguns ferros, nada tão grande assim. Mas é bom a gente continuar indo aqui, né, pessoal? Cavando bastante, pra gente poder fazer nossos itens, fechou? Eu queria ficar full ferro, também queria tentar achar pelo menos um diamante aqui nessa versão. Eu acredito que não seja tão difícil assim. Mas vamos tentar, né, galera? Vamos minerar, então, aqui bastante carvão. Ver se a gente acha, talvez, uma caverna. Eu não sei se nessa versão tinha mina abandonada. Eu acredito que não. Mas é bom a gente tentar dar uma explorada aqui, pra ver se a gente acha alguma coisa, beleza? Vamos cavando aqui bastante, mano. Bom que a gente já tem nossa casinha ali do lado, né? Quando se for alguma coisa, a gente corre pra lá, galera. A gente corre pra lá, tudo certinho. Cara, uma coisa que eu percebi também, galera, é que as picaretas, elas quebram muito rápido, velho, nessa versão aqui, mano. Tipo, não dura quase nada. Normalmente, uma picareta de pedra, ela demoraria um pouco mais, né, pra desgastar, digamos assim. Só que essas dessa versão quebram muito rápido, galera. Nem pra minerar direito, elas já estão quebrando. Vou continuar cavando. Ó, já quebrou minha picareta, beleza. Ó, mano. E uma coisa que me dá muito medo, galera, é muito escura essa versão, cara. É muito escuro. Então, tipo, as tochas, normalmente, a gente teria um espaçamento maior, né, pra colocar elas. Aqui não, velho. Aqui é muito... Tipo, é uma do lado da outra, praticamente. E não fica claro, galera. Eu queria, pelo menos, achar uma caverna perto de casa. Poder explorar lá, mano. Vamos ver se a gente consegue cavando aqui, consegue achar alguma coisa, beleza? Que beleza. Já tá de noite, né? Ainda tá de noite, então, mano, eu não vou sair lá pra fora mesmo, porque é perigoso, né, galera? A gente também nem tem equipamentos ainda pra ir lá pra fora. E é legal a gente ir lá pra fora depois pra dar uma explorada, né? Pra ver se a gente consegue construir alguma coisa de legal, mano. Achar alguma coisa de legal também. Cara, deixa eu só ver a camada que eu tô... Pera. Eu tenho que segurar o F3 pra saber a camada que a gente tá, galera. Pra vocês terem uma noção como é antigo esse Minecraft. A gente tá na camada 50 ainda. Vai demorar um pouquinho pra gente descer até lá embaixo. Mas não tem problema. A gente vai chegar lá, vai explorar bastante coisinha e vai achar muita coisa, eu acredito. Vamos lá. Cara, minhas picaretas já acabaram, galera. Eu vou ter que subir. Ó, que bizarra a lua, mano. A lua bem em cima da caverna, galera. Que bonito, na verdade, mano. Nem bizarro. Ó, olhando aqui em volta, galera, nada demais, mano. Tipo, mais os mobs mesmo ali, né? Tudo certinho. Vamos pegar aqui um pouco mais de picareta, né, mano? Vamos pegar mais umas duas aqui. Já seja bom pra gente. Alguém se aproximando. Calma. Ah, tá, boa. Normalmente, galera, esses barulhos... É que tem muito barulhinho, né, mano? Quando a galera anda aqui nessa versão, faz muito barulho, né, velho? A gente dá as outras. Aqui, vamos quebrando aqui. Boa. Ó, galera, eu resolvi cavar um pouco mais assim, ó. Na linha um pouco mais reta. Senão vai demorar muito pra gente chegar até a camada lá embaixo, né? Se a gente cavar assim, talvez seja mais fácil a gente achar uma caverna, né? Do que ficar cavando 3x3, né? Inclusive, a gente vai gastar mais picareta. A gente ficar cavando 3x3 daquele jeito, beleza? Então, vamos cavar aqui nessa 1x1 mesmo. Depois a gente cava pro lado e aumenta a nossa cavernona, fechou? Vamos descendo aqui, velho. Vamos lá. Galera, estamos chegando aqui na camada, né? A gente já tá na camada 13, velho. A gente tá quase chegando na camada 10, né? Que é a camada mais propícia pra gente achar diamante. E, por enquanto, eu não achei nenhuma caverna aqui embaixo, galera. Cavando aqui, chegamos na camada 10. Mano, olha o tanto que a gente desceu. E até agora, eu não achei nenhum... Ó, achei redstone. Cara, isso aqui é legal, mano. Primeira vez que a gente acha redstone aqui. Eu acho que eu consigo fazer uma picareta. Não, não, não tem madeira suficiente. Eu vou ter que subir, galera. Eu vou ter que fazer uma picareta de ferro pra gente poder minerar aqui a redstone, mano. Isso é legal. Eu não lembrava que tinha redstone aqui. Então, se tem redstone, provavelmente tem diamante nessa versão, né? Eu acredito que diamante tenha, velho. É como essa versão é muito antiga, pessoal. Eu realmente não sei o que tem aqui e o que não tem, beleza? Tipo, é muito antiga mesmo. Eu não faço a menor ideia. Então, ó, vamos vir aqui pra cima pegar um pouco mais de madeira. Ó, já amanheceu aqui, cara. Tá de boa agora. Vamos fazer umas picaretas, né? Umas pedras e umas de ferro pra gente poder ir lá pra baixo. E, ó, vamos pegar aqui e fazer as sticks, né, mano? Que boa. Pegar aqui toda a madeira. Fazer mais, eu acho. Vamos fazer várias picaretas aqui, mano. Fazer uma de ferro como uma principal. E vamos fazer aqui três, então, pedra, fechou? Eu acho que a gente tá pronto agora pra ir lá pra baixo, galera. Eita, mano, tem um pato aqui, velho. Que isso, mano? Vamos lá pra baixo, então, galera, mano. Explorar aqui lá. Pegar o minério de redstone, né, velho? E ir pra cima, mano. Por enquanto, aqui nas cavernas estão bem de boa. A única coisa que eu percebi, pessoal, é que tem uns barulhos estranhos, mano. Mas nada que eu possa confirmar assim. O que é normal também no Minecraft, né? Até nas versões mais atuais tem uns barulhos meio bizarros. Mas, tipo, nada que eu possa dizer que seja algo diferente, beleza? Vamos quebrar, então, isso aqui. Ué, que isso? Caraca, olha que demora, galera, pra quebrar a redstone, velho. Cara, a redstone demora muito pra quebrar. Mano, normalmente a redstone, pessoal, pra quem não sabe, ela quebra muito rápido com a picareta de ferro, velho. Ah, achei lava! Calma, 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 mano. Lava é um sinal, lava é um sinal. Lava é um sinal, velho. Pera, 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 vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos cavar aqui, mano. Provavelmente lava, galera. Pra quem não sabe, lava é mais fácil da gente achar diamante, mano. Provavelmente pode ter diamante aqui perto, galera. Nem esperava achar diamante nessa... Ah! Achamos diamante! Caraca, mano, a gente achou, velho. Não, não tô acreditando. A gente conseguiu achar diamante, galera. Meu Deus, cara, vamos... Mano, eu não tô acreditando. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Pra ver quantos a gente achou. Um, dois, três. Acho que só tem três. Quatro. Acho que quatro só, né, mano? Não vai ter mais que isso. Acho que nessa versão é muito raro ter mais que isso num lugar só, velho. Impossível, na verdade. Vamos ver. Cara, deixa eu quebrar aqui. Na verdade, é três, né? Não é nem quatro. É, são três. Caraca, mano. Não, muito bom, galera. Caramba. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui os diamantes. Opa, nossa, não tem espaço. Peguei o diamante. Um diamante, dois. Não, são quatro mesmo. Quatro. Pegamos aqui quatro diamantes, galera. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Ih, que isso, velho? Joguei o item na lava e ele voltou, mano. Meu, que doideira. Bom, o que eu queria saber é se existe obsidian aqui, né, no Minecraft, né, agora. Porque eu não sei. Porque caso tenha, a gente pode ir no Nether, né? Eu acho que é interessante a gente ir no Nether. Eu acho que não tem obsidian nessa versão. E se fosse ter, talvez teria aqui perto, né? Mas não vai ter, não. Mas vamos quebrando, galera. Vamos quebrando aqui em volta pra ver o que a gente acha, né, mano? Parece que tem uma caverna aqui perto ou algo assim. Mas, cara, já tô muito feliz porque a gente achou diamante. Foi muito cagado mesmo. A gente cavou bem certinho. E conseguimos achar o diamante, cara. Que massa, mano. Beleza, vamos vindo aqui, vamos vindo aqui certinho. Achamos mais redstone, boa. Vamos tomar cuidado ali, vamos cavando. Ó, tem ferro ali, pessoal. Eu acho que tem uma caverna aqui perto. Eu acho que pode ter uma caverna aqui próximo, galera. Vamos continuar aqui cavando. Calma, deixa eu pegar esse ferro aqui, ó. Já vai ser importante pra gente. Eu acho que pode ter uma caverna nessa direção aqui, ó. Onde tem meio que uma ligação de lava. Deixa eu ir quebrando. Vamos ir quebrando em volta da lava aqui. Que talvez possa ter alguma coisa, pessoal. E se a gente achar uma caverna, vai ser legal da gente explorar, né, mano? E ver se tem alguma coisa nas cavernas, né, mano? Porque eu não consegui achar cavernas muito boas por enquanto, né? Consegui achar só cavernas bem pequenas, na verdade. E parece que não tem muita caverna pra cá, não, hein, galera? Pelo que eu tô vendo. É, acho que pelo que eu tô vendo aqui, mano, não vai ter muita coisa pra cá, não, velho. Deixa eu dar uma cavada. Pra ver se eu acho alguma coisa pra esse lado aqui. Então vamos cavando, né? Só por via das dúvidas. Peraí, deixa eu botar uma tocha aqui pra iluminar. Porque, mano, tá complicado. Que boa, peguei. Bastante tochas, legal. Vou jogar essa picareta fora. Agora vamos iluminar aqui, pessoal. Vamos continuar cavando. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante pra esse lado, né, mano? Cara, eu não sei se vai ter caverna pra cá, mano. Eu não achei nenhuma caverna boa até agora, velho. Vamo cavando aqui, vamo cavando. Tudo que eu percebi, galera, é realmente desde a alfa do Minecraft, da versão 1.2.6. A chá diamante é realmente próxima ali à camada 10, à camada 12. Cara, isso é desde a raiz mesmo, mano. Eu nem lembrava disso. Como eu disse antes, eu comecei a jogar Minecraft mais ou menos nessa versão. Tipo, acho que foi um pouco depois, na verdade. Não foi exatamente nessa. Mas eu realmente não lembrava que, mano, tinha tanta coisa assim no Minecraft já nessa época, cara. Ó, tem flint aqui. Interessante, né, tem flint. Eu acho que nessa versão não tem o Nether, galera. Eu não tenho certeza, mano. Vou continuar cavando só um pouco mais isso aqui pra frente. Não, não. Impossível. Nossa Senhora, eu chamo mais diamante. Caraca, a gente conseguiu... Mano, não. Que cagada, velho. Um, dois. Dois diamantes? Vamos ver se tem mais aqui. Aqui, ó. Três, quatro diamantes. Cara, o Nether achou oito diamantes. Não, não tô acreditando. Não tô acreditando. Cara, o Herobrine tá nos dando é sorte, galera. Não tá dando azar, não, mano. Calma, eu vou jogar... Eu vou jogar essa flecha fora, mano. Vou pegar alguns cascalhos e um flint, mano. Só pra gente ter itens variados aqui, beleza? Cara, eu já tô com oito diamantes e vou voltar pra casa, galera. Porque eu acho que não tem muito que a gente possa fazer aqui agora, né? Vamos ser sinceros. A gente pegou aqui oito diamantes, mano. Redstone também a gente pegou, velho. Eu não vou pegar aquela redstone ali pra não arriscar. Mas, cara, vamos lá, mano. Vamos subir lá pra cima da nossa casa. Já tá de noite, pelo que eu tô vendo, né? A gente pode se armar, fazer uma picareta de diamante. E vamos testar uma coisa, pessoal. Vamos pegar um balde d'água e vamos descer aqui embaixo. Caso forme Obsidian, no próximo episódio, a gente pode explorar o Nether do Minecraft. Beleza, eu acho que seria bem interessante, mano. Então vamos subir aqui tranquilão. Que boa, vamos subir, legal. Subimos, pessoal. Vamos vir aqui pra casa, né, mano? Precisava de um baú, na verdade, pra gente guardar nossas coisas. Deixar um baúzinho aqui, pessoal. Mas o baú é torto, mano. Que isso? Vamos guardar essas coisas que a gente não tá usando no momento, né? Lama, carne, nossos diamantes também. Eu vou pegar aqui só três. Aí eu vou fazer aqui nossa picareta de diamante. Que boa, legal. Eu vi que a gente pegou ferro. Vamos queimar esses ferros aqui. Queimar dois ferros pra gente poder fazer nosso balde. E vamos tentar pegar água e jogar lá na lava pra ver se a gente consegue fazer Obsidian. Que aí vai ser massa, velho. Poder ir pro Nether e ver como que era o Nether nessa versão. Se tiver o Nether, né, galera? Eu não tenho certeza se tem o Nether nessa versão. Nós vamos ver isso agora. Ó, legal. Vamos pegar aqui e fazer um balde. Aqui fizemos um balde, legal. Vamos pegar água aqui. E, mano, vamos lá embaixo, galera, testar isso. Cara, eu tô muito ansioso. Eu tô muito feliz que eu tô sentindo, tipo, uma descoberta do Minecraft que eu não sentia há muito tempo, né, mano? Então vamos lá pra baixo, galera. Cara, pior que eu tô muito ansioso pra ver se vai funcionar isso mesmo. Pra ver se vai virar Obsidian, mano. Vamos lá, estamos chegando. Vamos lá, galera. Hora da verdade, mano. Vamos testar se isso aqui vira Obsidian, beleza? Vamos lá. Três, dois, um. Virou Obsidian, galera. Então quer dizer que a gente pode ir para o Nether, mano. Caraca, não, mano. Tô muito feliz. Bom, galera, mas é basicamente isso. Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar, beleza? Se querem mais vídeos dessa saga de Em Busca do Herobrine, deixa aí nos comentários. Que com certeza eu vou trazer, beleza? Então é isso. Falou. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.